Oi, pessoal! Bem-vindo ao canal Curitiba Lugares para Família, que é a Bruna Medeiros. Hoje eu estou aqui novamente no centro de Curitiba. Vou visitar novos lugares aqui e mostrar para vocês algumas praças, praças históricas, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, tá? Fica aqui, fica ligado, deixe seu joinha já. Se inscreva no canal que vai ter bastante vídeo aqui mostrando bairros, não só o centro de Curitiba, porque aqui tem muita coisa legal para mostrar, lugares históricos, museus, praças, mas também outros bairros, tá? Então já se inscreve aí para acompanhar. Então vamos lá, vamos começar a andar um pouquinho aqui para outra parte do centro. Aqui é o bondinho da cultura e livros aqui, a gente vai entrar para ver também. Mas parece que ele está meio pintar a pintura, ela está meio paralisando algumas peças e ele não consegue pencher mais. É, mas é mais que antigamente quando deu problema aí, dava para mexer, só que aí pintaram, aí ficou tudo travado. Também, além de ser antigo, eles pintaram também e travou. Vamos mostrar lá dentro. Olha ali, olha o prédio antigo ali. É, tem muito prédio antigo aqui, né, filha? É. Então vamos ver aqui dentro do... Tem até uma polícia com a Kombi ali, ó. Ah, é? Ali é a guarda de Curitiba. É, a guarda de Curitiba. Vamos ver lá dentro. Vamos lá. Musica Hold me close till I get up Time is barely on my side I don't want to waste what's left The storms we check are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go So, guys, we saw here, it's really cool This is a library, isn't it, Fili? It's a library, we even took it There's maps there, there's a lot of tourism You can take it, it's a lot of letters And you can take it? No, it's just to take it And then, if you want to take the books here It's just to register It's a document of residence And identity He said that it's 14 days to read And you can renovate it on the internet It's very interesting If you're here from Curitiba and you didn't know That's a pity that the bond doesn't work anymore He's got more attention to the bond I'm curious about the things It's because I've never seen a bond It's very cool, right? At least I had the opportunity to see my father We'll see other things here Guys, now we're here at the Praça Tiradentes I'll show you The Praça Tiradentes is the mark zero of the city Where the city was founded The city of Curitiba So there are many historical places There's a church around here There's a church there So I'll show you E vamos lá mostrar pra vocês Olha os de turismo de Curitiba Essa linha aqui Você pode ver todos os pontos turísticos da cidade Olha os de turismo de Curitiba Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And the running on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go And on and on Can you We'll go Here Two 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 Three Two Three Touch Vamos lá. Aqui é a Praça General Marx. Tem aqui o prédio do Sesc. Sesc do Paraná. Vamos mostrar aqui. Vem, Silvia. Parece que é um lindo. O que é essa praça do Sesc? Não, praça do Sesc não. Tem o Sesc aqui. O que é isso? Sesc é uma... Olha que bonito. O que é o Sesc? É um centro cultural. É um serviço para os comerciantes. Pra quem trabalha no comércio, aí você pode fazer várias coisas. Tem vários cursos, não sei o que. Nossa! É com tecnológicas, olha aqui. Matalá! Ela vai! Ela vai fazer alguma coisa. Né? Ela vai! Terceira! É! 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 Até a próxima. É! 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 Tchau. Agora a gente está aqui na praça 19 de dezembro, essa praça foi inaugurada dia 19 de dezembro de 1953, faz parte das obras de comemoração, de comemoração do centenário da emancipação do estado do Paraná, emancipação política, então fizeram várias ações pela cidade, algumas praças e isso aqui faz parte. Então essa praça aqui tem um monumento aqui, umas pinturas que contam um pouco da história, de fatos históricos da cidade de Curitiba, do outro lado tem duas estátuas que também dão o nome dessa praça do homem nu, então vocês vão ver ali por que tem esse nome. É a estátua do homem nu, então por isso que a praça recebe esse nome aqui, praça do homem nu também, a praça 19 de dezembro, e aí ele ficou colocada essa estátua aqui pra indicar o homem olhando em direção ao futuro. Então é isso, a história dessa praça aqui, foi feita na época da comemoração do centenário da emancipação política do Paraná, bem legal né? E aí aqui ao redor você vê muitos prédios também, tem alguns prédios históricos, outros mais modernos, ali na frente, ali do outro lado tem um shopping, vou mostrar um pouquinho também daquele shopping ali, pra vocês verem. Ao redor, ali na frente, ó, tem um passeio público, a gente tem vídeo aqui no canal mostrando o passeio público já. É, vou deixar o card aqui, né Fê? Ó, você vai ver aí pro lado aí, ó. É, vou deixar o link também aqui embaixo, aí tem um passeio público lá dentro, mostrando detalhes, então hoje eu não vou lá. E aí eu vou dar uma olhadinha só ali no shopping, é Shopping Malê, tá, um shopping grande aqui, vamos dar uma olhada lá dentro. E aí E aí E aí Tchau. 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 Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouco desse passeio aqui por outro lado aqui de Curitiba. Mostrei aqui algumas praças, praças históricas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui o que vocês acharam. Se você é de Curitiba, o que você acha, você gosta dessa parte do centro. E deixe seu joinha aí que isso ajuda a gente a gravar mais vídeos, motiva a gente. Se inscreva no canal também pra acompanhar mais vídeos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.